É Nossa, mas vai pegar mega É, e correr de doze Só que eles vão upar a doze, hein Vai que ano ficou, com a arma na mão também tem vontade É arma, mano, puta que eu paro O jogo tá fudido, velho Tô de E, mano Tô de E, mano Tô de E, mano Você tá melhor que eu Não, eu prefiro a E, mano Quer dropar não pra mim? Olha o cara aqui Nossa Deitei Acosta, 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 acosta Acabou, acambou Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou minha bala Com um drone, com um drone Joga o drone, cara Joga o drone, joga o drone Joga o drone, joga o drone Respa me, Lifely Respa me Respa me Lifely Respa me Respa me Vai dar a morrer os cês, velho Engraçado Aqui dentro Tem light também, tá Tem que ter um update de novo! Ah não, tem mais! Tem mais, mano! Me ajuda! Eu tô louco! Vem essa, vem essa! Eu não tenho nada, mano. Eu não tenho bala, não tenho bosta nenhuma, mano. Deixa a bala pra mim, cara. Tem swap, velho! Tem swap! Droninho, 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 Droninho! Aqui, Droninho! Rez-me, Droninho, Droninho! Tem seis balas no som, mano. Tem uma galera vindo aí, viu? Tá em cima já? Tá me isolando com granada, mano Ah, eu dei mole, eu achei Eu achei muito, mano, salvei vocês um monte de vezes, seu vagabundo Aqui, é... É, o que eu quero falar é... Obrigado, Thiagão Oi? Desgasquei, é, desgasquei, não Desgasquei Esqueci o que eu ia falar, mano, esqueci, carai, velho Mano, eu esqueci o que eu ia falar Esqueci, mano Cês brigam tanto, velho Não, que eu fui lembrar, eu não sei mais o que que eu vou falar, não Toma no cu, velho Não sei mais o que que eu vou falar, não Não é essa, irmão O que que eu ia falar, velho? Saber Tem um cliente, mano Caralho, velho Eu vou escudir, eu vou botar o que que ele escudiu, não dá mais slide Caralho É, mano, era uma boa, né? Não sei porque atirou Ah, por causa do Newcastle Tá um, não Não caçou, não caçou Caralho 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 e facilmente controlar oi irmão obrigado meu querido tamo na luta vingador né velho tentar crescer ai caralho você tá bem doente mas é bom demais jogar assim puta que eu pariu né velho é da hora né velho todos morrer foda-se é muito bom oi 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 como é que você tá dar no lindão boa noite pra você meu querido tu tranquilo oi oi como é que tá o cachorro irmão oi 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 tem uma pedra aqui já tá na ult ajudei quebrado na vida não tira não tira bora 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 agora é tudo de life velho calma ai tô demorando pra chegar um pouquinho dois tá morto vai me deitar mano broma ai vai broma ai vai tá puxando tá puxando vai ai tem um A gente precisa curar a Sanne. A gente precisa curar a Sanne. Ainda tá um dos seus problemas. Cura depois que machucar. Não te interessa. A loba vazou. Bando de filha da puta. Ficou de charjão dando gate ninosa ali ó. Põe o droninho aqui, live. Põe o droninho aqui, live. Dando de bala pesada. Põe o droninho aqui. Também, mano. Esqueci de pegar lá. Pesada, você quer? Pega aqui ó. Tira, não patei não. Vou voltar lá no gás. Vamo. Mano, essa loba voltou lá pra pegar esses banners, mano. Acho que não é novo ou será? Voltou. Ela aqui, ela aqui. Meu Deus, também. Vamos lá pegar esses caras. Mano, eu tô aqui já, filho. Tem um bomba lá, mano. Vai jogar uma lá. Vamos onde é que é que é que é? Vamos, 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 vamos. Ah, os caras. Não deixa ela pegar o balão, mano. Não deixa ela pegar o balão lá. Ela foi pra esquerda, mano. Que? Pra esquerda do balão. Vai jogar um balão aqui também. Esquerda? É, pra lá, mano. Esquerda? Isso é esquerda? É, a direita tá aqui, né? Pera, esquerda? É, mano. Esquerda? Não. Esquerda. É, esquerda. Ah, tá. A outra esquerda. Esquerda, mano. Esquerda, mano. Mas qual a esquerda, cara? Acabou que eu passei pelas balas, não peguei as balas. Cara, na esquerda aqui, ó. Não, é essa esquerda, mano. É, mano, na esquerda, pô. Não, mano. Tem essa esquerda também. Na onde ela? Na outra esquerda, na outra esquerda. Tem dois esquadros. O Thiago tá com 140 balas. Tá reclamando que não pegou balas. É, dois esquadros. Não, é, dois esquadros. Me dê. Me dê, me dê. Me dê, me dê. Me dê, me dê. Me dê, me dê. Me dê. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer! O cara vai morrer, velho. Tem gente em cima. Não tem? Não tem não Pufetazinho eu vou morrer Acente mano! Acente! Falei com você que tinha cara aqui carai Bande filha da puta mano! Não vai dar pra rodar o fênix mano vai! Com um droninho tem Peraí Passei fechando velho Bora! Bora! Olha o Jambay Olha o Jambay Ah eu vou morrer mano Ah eu vou morrer mano Eu não tenho cura mais mano Morri Zero cura? Não tenho, zero cura Tem droninho em qualquer coisa Eu só tenho um medkit-roll Eu só tenho um medkit-roll Eu só tenho um medkit-roll Eu vou morrer Nossa! Eu vou morrer Eu vou morrer Tomara que eu não morro numa beca Não tem cura mano Eu só tenho um megabit Tá aqui já É só a loba mano É só a loba! Ah não é Bande filha da puta desgraçado né velho Como é que pode mano? A loba ainda ganhou a partida mano lixo É só a loba É só a loba Parece que sim mano Parece que sim Parece que sim Parece que sim É só a loba Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Que partida da hora hein velho Que partida da hora Que partida da hora mano Essa clique postar mano A zoeira que nós fizemos mano Colete aquela hora lá Pô vai dar essa partida Vai dar um vídeo da hora demais Você tá louco mano Vou atrás do caderno do gás aí Essa partida Essa loba ainda conseguiu matar dois bots no final Eu tava morto meu filho Cheguei morto Eu morri pra ela não Morri pro gás Morri pro gás